Estasiaro, Universidade Nacional Timor-Leste, Faculdade de Ciências Sociais, organiza o programa TOL Show para a candidatura-chefe do SUCO e a posto administrativo LACLÓ. Coordenador Zeral Estudante Estasiaros UNTL e a posto administrativo LACLÓ, Donaldo Sarmento Tibali-Rateteng, Objetivo Rússia Iniciativa Né, a de transmitir informação e reâmbito eleição liderança comunitária UNEB se realiza no final de outubro. Donaldo Sarmento, Iniciativa Né, mostrando o programa non-físico Rússia Atividades Estasiaros UNEB, colabora muito com a autoridade, não entidade religiosa e a posto LACLÓ, onde divulga informação competente com a personalidade Rússia e candidatura a chef do SUCO. O Uncala Né, a realização de TOL Show para a candidatura-chefe do SUCO e a posto administrativo LACLÓ. Também é a situação que nós vamos fazer a festa de democracia para a candidatura-chefe do SUCO. E a realização de atividades que nós vamos fazer a transmitir informação sobre a relação com a candidatura-chefe do SUCO. A candidatura-chefe do SUCO, o Manar, o posto LACLÓ, o José Vicente Soares, a apreciação. A iniciativa-chefe do SUCO estudante, não dá parte a IDA, onde promove o programa Visão no Missão. A candidatura-chefe do SUCO. Organiza-chefe do SUCO, o estudante-chefe do SUCO, o estudante-chefe do SUCO. Sefe SUCO, a atual recandidatura, Stanislao de Carvalho, concederá o programa TALSONE, pela prática de acliutando a comunidade humana-ruc, com o progresso e atendimento SUCO durante o programa de desenvolvimento SUCO-Niamba futuro. A candidatura-chefe do SUCO, o que o projeto-chefe do SUCO, o que o projeto-chefe do SUCO, o que o projeto-chefe do SUCO? O programa também organiza os estudantes e estagiados do UNTL. É uma apreciação que a comunidade não observa, mas os equipos de secretário técnico e administração eleitoral nacional. Francisco Semenes, RTTL. E aí, até o respeito do Risa Tuheden, informaçãs no Actuais no Factuais, que talua inscriva. Não há ninguém botar uma notificação ou de fazer comentários no Faietoutan, mas me deixe ele.